O bonde é louco, é o Johnson na voz, na voz, na voz, na voz Chefe comprou uma trinta de esteira, louco meu maior tá aqui na bandoleira Nos cai pra dentro, é barubico, e se tentar brotar tu vai ficar fodido E o gordão, já passou a visão, tá boadão, vai tacar, brincar o dedo, só na direção Mostrar pra eles que nós é tropa do pai, se brota a cara vai escutar tiro demais então Chefe chuta o balde, o bonde é louco, se brota agora, passa sufoco Aqui nós tá já cá com pente de quarenta, e o moleque aqui é tudo violeta então Vai, se brotar na reta vai escutar só porradão, somos cem por cento mano, homem, cavelinha Gosto muito da vida bandida, só menos louco, só relíquia na vida bandida então Vai, se brotar na reta vai escutar só porradão, somos cem por cento mano, homem, caveirinha Gosto muito da vida bandida, só menos louco, só relíquia na vida bandida então Vai, é o gordão, é o gordão, é o gordão Tropa do gordão, se brotar na reta vai escutar só porradão, somos cem por cento mano, homem, caveirinha Gosto muito da vida bandida, só menos louco, só relíquia na vida bandida então E se tenta vir, se brotar é certo a bala vai correr, chefe ele não vai permitir, essas horas suas são desses vermelhos Sempre que a bala tá voando chapa quente, saco no rajadão no remetente, os velhos safados já saem da frente E nunca, eu nunca recuei, pois sei que nunca, não vou recuar pra esse filha da puta Tropa do Bob, nós tá mais pra frente Um milhão de vezes, tô capaz de te dizer, toda minha luta é tudo pelo cv Tropa cai pra dentro, aí os vermelhos me rala rapidinho Cara de carro, eu duvido, vou te respeitar, tava de penhota, mas agora eu tô de arcar Tropa cai pra dentro, aí os vermelhos me rala rapidinho Um milhão de vezes, tô capaz de te dizer, toda minha luta é tudo pelo cv Tropa cai pra dentro, aí os vermelhos me rala rapidinho Tenta vir, se brotar é certo, a bala vai correr